E aí galera, vou compartilhar com vocês aí uma ferramenta que eu tenho aqui, que eu fiz pra abertura de carro quando tem pino, igual a Fiorino mesmo ou outro carro, enfim o Corsa. Ontem eu abri uma Tracker 2009 com essa ferramenta aqui ó, é uma ferramenta excelente, mas é fácil de fazer. É um cabo de bicicleta com um cabinho de aço, com aquele cabinho preto em volta, tá? E na ponta eu soldei ali no cabo ó, com estanho, um jacarezinho. E ali passa o cabo ali dentro, ele é soldado com estanho ali. E aqui na outra ponta é um manete de bicicleta. O que que acontece? Tu bota a cunha no carro, né? Aqui tá meio ruim de segurar. Bota a cunha no carro lá, entra lá dentro com esse arame aí, quando chega no pino, só apertar o manete e fechar que ele agarra o pino ó. Ele tem umas garrinhas ali ó. ó. Funciona. Beleza ó. É isso daí. É barbada de puxar qualquer pino ou até agarrar qualquer chave que esteja em cima do banco, barbada. É isso aí que eu queria compartilhar com vocês aí. E aí E aí Obrigado.